Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui que está falando Eduardo Silva Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, ok? E hoje esse vídeo será a respeito das minhas aquisições Lá do evento Guia dos Quadrinhos Que aconteceu na semana passada, ok? Eu foquei mais na parte de desenhistas, de artistas, tá? É nacional, ok? Então todo mundo aí, toda essa galera que eu vou mostrar pra vocês aí Fizeram desenhos pra mim e tal Um abraço a todo mundo aí que dedicou aí uns desenhos pra mim, ok? Materiais, ok? Que eu comprei também E alguns quadrinhos, né? Que eu quero mostrar pra vocês também Tudo nacional, tudo BR, beleza? Então, vamos começar esse vídeo aí Solta essa vinheta aí, mano Falou! É isso aí galera Bom, primeiro eu quero falar sobre as HQs, né? Começando por essa daqui, que eu achei muito bacana The Fewer and Crusade, né? Os Poucos Amaldiçoados E Amaldiçoados, né? É um projeto também nacional, né? Como eu falei, tudo aqui vai ser Tudo que eu falar aqui vai ser nacional, ok? O autor é o Felipe Cagno E o desenhista é o Fabiano Nelis, tá? Só não me engano Então é o seguinte Eu encontrei com essa galera lá Pessoal muito bacana Gente boa pra caramba Ok? Aí eles autografaram pra mim, ó Olha Eduardo, bem-vindo ao Encarna na Terra Felipe Cagno, né? E o desenhista Fabiano Nelis, né? Olha Eduardo, espero que for O vídeo desse ano, ok? Falando um pouco sobre ela Eu achei o desenho, assim, muito bacana, viu? Muito legal mesmo Desenho bonito As páginas bem feitas, né? Achei sensacional E o que me chamou mais atenção nela ainda Foi o final, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Tem a galeria de artes, né? Achei muito bacana isso aqui, ó Olha só Muito legal Muito bacana Ok? E no finalzinho aqui, ó Tem uns desquetes das páginas, né? A página 1, tal, 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 tal Olha que legal Gostei muito do adete final dele Achei sensacional Essa foi a primeira, então Eu quero mostrar aí Uma das aquisições, beleza? A segunda foi A segunda eu digo assim Dois duplos aqui, vai Achei bem legal também Uma caçada até a última bala Um ponto da caçada É, um ponto de caçada até a última bala É, bem legal, né? É, é um traço diferente, né? Bem diferente, sim Eu digo É mais puxado Com cartoon, né? Achei bem legal A ideia do artista, assim É um desenho diferente, né? Do que a gente Costuma ver, né? Achei mais barato E é Do Marvin Rodrigues, né? Achei muito da hora E ele no final Ele meio que Ele meio que me desenhou aqui, ó Naquelas Esse cartaz de vivo ou morto, né? Ele fez uma Um desenho No estilo dele aqui, ó De mim Dá pra ver aí? É Ok? Então, esse foi As duas edições Da caçada A última bala Ok? Muito legal Recomendo O próximo item é esse aqui, ó Necromortius Muito bacana também Gostei É um estilo também Pra você ter uma ideia Todas essas edições Elas são diferentes Uma da outra, né? Pra você ver assim Que como o quadrinho Tá bastante variado, né? Os desenhos São bem variados Nenhum Parece com o outro, né? Muito bacana Olha só Ele também Fez um sketch Pra mim, né? Ok? Olha só Como que é O desenho dele Algo mais Mais sujo, né? Mais Trabalhado Nos tons de cinza Preto, né? Olha só Que legal Show, né? Muito bom Bom Isso aí Necromortius Ok? Agora eu quero falar Sobre Sobre Os artbooks Esse aqui, ó Eu já mostrei, né? É o mesmo O deusoísta Que fez Esse daqui Tá? Sobendo neles Ok? E eu vou mostrar Pra vocês Também fez aqui Um sketch Bem legal pra mim Ok? Muito bom Ó Umas páginas, né? Esse aqui é o Duane O Duane Johnson Aqui é o Duane Johnson Fabiano Neves Então é isso, esse é o artbook do Fabiano Reves, saiu em dezembro de 2014, é recente, se você for pagar o pessoal, tem 5 meses, sei lá, próximo artbook que eu vou mostrar, do meu amigo Duque Ferrara, show de bola hein, um sketch assim que eu achei, um artbook que eu achei muito bacana, porque olha só, ele mesmo parece que montou isso aqui, uma equipe, sei lá né, mas olha que legal, adorei isso aqui, também fez um sketch né, Trabalhinho aqui do Supremo, ele viu minha tatuagem, só posso fazer um super aí, nada a ver né, um abraço, Eduardo Ferrara, muita gente boa, eu já tinha conhecido ele pelo Facebook, mas pessoalmente o cara é muito bom, muito da hora, ó, e é um estilão, bem cartonesco também né, achei muito bacana o estilo dele, gostei pra caramba, olha que legal, Muito bom, muito bom, é isso aí, não vou mostrar tudo pro vídeo não ficar grande, ok, mas, tá aí um ótimo artbook né, pra ter, até mesmo como referência né, acho fantástico essas artes assim, Abraço Edu, muito bom, muito bom, aqui tem um outro também, um portfólio né, que tava vendendo lá também, eu achei, é o mesmo esquema né, ele fez um Batman pra mim, O estilão dele, o estilão dele, com um pacarão, bem fluido os desenhos né, olha que show, Muito bom, esse também é do Edu Ferrara, ok, tem uns coloridão aqui ó, é legal, show de bola, esse eu curti demais também, quer dizer, eu curti tudo, É, agora, vou falar aqui do Adriano Batista, cara, gente boa pra caramba também, meu, e é um super desenhista, vocês vão ver o que eu tô falando, Esse aqui é um saci tererê né, olha só o saci de cara, vê se parece aquele, que a gente geralmente vê né, olha, incrível a arte dele, Aqui tem como, qual a referência que ele usou pra fazer né, o personagem e tal, show, 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 tem uns coloridão aí ó, Legal, eu achei a arte final dele linda também, maravilhosa né, olha, isso aqui depois eu quero, eu não consegui ainda ver com, Com paciência sabe, porque a vida tá corrida pra caramba, é isso aí, olha só o clima, né, O cara é fantástico, se ele estiver vendo esse vídeo, Adriano você é terrível, eu tinha uns desenhos aí, uma revista que foi feita por ele, muito da hora, Olha aí filha, é isso aí, o resto eu não vou mostrar, só pra vocês ficarem aí com água na boca aí ó, ok? Adriano Batista, e ele fez um sketch também, pra mim, ó, ok? Para Eduardo Silva, um abraço, Adriano Batista, um abraço Adriano, obrigado, é isso aí, Gente, eu esqueci de falar sobre, sobre uma edição, pena que eu fui achando que ia ter a completa, mas não, O Thiago ainda não tinha terminado as impressões, eu acho, eu fui mais atrás, eu digo assim, Thiago Spike, tá, da editora Kras, Eu fui mais atrás disso aqui dele ó, uma pena que eu não consegui achar, mas ele fez um sketch pra mim né, vou mostrar pra vocês aí ó, Para o meu amigo Eduardo Silva, manda vendo esses desenhos, um abraço Thiago Spike, um abraço Thiago, Se você estiver vendo esse vídeo aí ó, não esqueça da trollagem que eu fiz com você, é isso aí, muito legal, Espectros, paralisia do sono, pena que eu não consegui achar ela completa, não tinha, vai ficar devendo Thiagão, Então, aí eu comprei Raf né, que é dele também, me dedico outro aqui também pra mim né, Para o meu amigo Eduardo Silva, um abraço, Thiago Spike, Festival Guia dos Quadrinhos, o Raf trocando ideia aqui né, Esse aqui eu sempre guardo esses bagunzinhos, ó, foi no dia, deixa eu ver se tem data aqui, não tem, Foi no domingo, não tem data, mas tudo bem, no meu amigo foi dia 10 acho, não sei, não lembro, Bom, então, completando aqui né, a parte de revistas né, de quadrinhos, agora eu vou para a parte de, ah tá, Olha o que eu comprei também galera, que show de bola né, isso aqui são pôsteres tá, ó, coleção pôster de luxo, 40 pôsteres, E eu queria abrir com vocês aqui, vamos abrir, vambora, em demoras, foi, tá, tá livre, olha que lindo né, Esse aqui é daquele Dave Finch, muito lindo, aí nós temos, olha só, essa capa aqui ó, que linda né, maravilhosa, olha isso, Não sei se vai dar para ver tudo aí, mas dá para dar uma olhada, legal, aí, que lindo né, Isso aqui ó, é vida, olha isso, Jin Lee na parada, que coisa mais linda, olha, nossa, esse, esse, esses pôsteres são maravilhosos, FABOK, FABOK, sei lá, como é que se fala o nome dele, lindão também, tá bem no estilo do Jin Lee ali né, O cara tá embaçado também, Olha que maravilha, Isso aqui é para vocês terem de referência gente, é maravilhoso, ó, isso aqui é arte, ah não, achei que era arte da capa né, Olha aqui, ó, essa é arte da capa, Olha que maravilha de pôster, nossa, tá tão, olha esse gorinho, que show, ah, Harley Quinn, que linda, Putz, isso aqui é muito Dave, ó, sensacional né, olha, Esse aqui ó, foi a capa de um quadrinho, eu tenho essa capa, Olha, Nossa, que Ivan Reis também, tá louco, hein, Fica de referência aí, Ivan Reis, cara arregaça, procura lá e dá uma olhada no friozinho dele, Olha isso, Olha isso, Ah, não tem nem o que falar, cara, eu não vou, vou mostrar aqui mais rápido aqui, se não fica muito longo o vídeo, Maravilhoso né, Olha isso, Fica de seleção, Mas não é ele não, o outro não tem assinatura, tá lindo hein, E é isso aí, acabou, acabou logo com ela, a rainha das Amazonas, É isso aí, esse foi o DC Comics, os 9.52, coleção pôster de luxo, comprem, Então vocês veem o que eu tô falando, ok, agora pessoal eu quero falar sobre os materiais tá, Eu comprei coisa pra caramba na Kraska, Ah, é, Assim, não foram muitas coisas não, mas pô, Valeu a pena, Ah, Primeiro lugar né, uma coisa que eu uso muito, as folhas deles né, Papel Kraska, São ótimas, eu comprei mais um bloquinho, uma 4 né, Comprei também na A3, Fazendo desenhos maiores né, Certo, Esses papéis são baratos gente, dá uma olhada lá no site lá deles, Editora Kras, Comprei um papel bom pra vocês desenharem mano, Na moral, Comprei também esse sketchbook né, E eu nem abri também, Nem sei se eu vou abrir, O que vocês acharam ou não? A gente tá bem macradão, Bom, Não vou abrir não, É, Gramaturas 150 gramas, Tem 60 folhas né, E, Quatro tipos de papel, Telado, Casca de ovo, Reciclado e Craft, Beleza? É, Vem, quanto? É, 60 folhas, Olha lá, Dá pra ver daí né, Vou abrir, Tanto que nem vou usar agora, Vou usar depois, Certo, E, Por fim, E, Já vou recomendar, Vou fazer um vídeo, Se vocês quiserem, Comenta aí, Se vocês achar legal, Falar sobre, Isso aqui ó, Olha que show, Sinuart, É, Está, Fabricando agora, Marcadores, Bem parecidos com a da, A da, Copic, Ou, Copic, sei lá, Acho que é Copic, Eu só vou mostrar aqui rápido, Tá? Uma ponta fina também, Tá vendo? E uma ponta chanfrada, Hum, Bom, Se vocês quiserem, Que eu faça um vídeo, Tá? Desse material, Já comenta aí, Tá? Porque, Quer saber um pouco, Quer ver como que funciona, Ahn, As misturas, Né? Comenta aí, Põe aí, Faz o vídeo aí, Se eu, É isso aí, Beleza gente, Isso foi as aquisições, Ok? De, Da, Do Festival Guia dos Quadrinhos, Ok? E é isso mesmo, Um abraço a todo mundo aí, Que, Que se inscreveu, No canal, Tal, Estamos crescendo galera, Vamos continuar assim, Beleza? Obrigado a todo mundo aí, Espero que vocês tenham gostado, Curta o vídeo, Contribui também divulgando aí o canal, Quem é inscrito, Ok? E, Vamos para o próximo vídeo, É, Ainda estou pensando no que é que eu vou fazer, Mas, Vamos que vamos, Abração galera, Fui! Tchau, Tchau,